Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for Seja ligado pelo tablet, no smartphone ou no computador Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor, na melhor opção Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação Aqui eu gosto de verdade, tá no coração Me ligo na melhor, DBSDB 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 Me ligo por aqui, me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor DBSDB Me ligo na melhor, DBSDB Dia mundial da meteorologia Meteorologia, certo? 23 de março, terça-feira Eu desejo pra você uma terça-feira de paz, amor, realização e saúde A meditação de hoje pra você é a seguinte Com muita força e confiança Vamos subir mais um degrau Sem se apressar E usando toda a sua paciência Paciência Espere sua vez Assim como você Muitos outros também vão subir Uns com mais outros com menos dificuldades Então não lhe custa nada Estender as mãos Para aquele que precisa Apesar de estarmos na mesma escada Cada degrau traz um ensinamento diferente Não desista de subir Muitas vezes erra Não somente quem faz Mas também quem deixa de fazer alguma coisa Certo? Olha Tem aí, produção? Tem a foto do acidente? Acidente com vítima fatal na Serra dos Brindes Exclusivo notícia pra você Preste atenção nessa notícia Preste atenção nessa notícia Exclusivo Exclusivo Acidente Acidente Aí que aconteceu na tarde de ontem Foi, produção? Acidente que aconteceu na tarde de ontem Um grave acidente com vítima fatal Foi registrado No final da tarde desta segunda-feira Dia 22 Na Serra dos Brindes Na BR-030 em Guanambi Um Corsa Prata 1999-2000 Placa policial CSF-3F98 Licença de Guanambi Perdeu o controle numa curva E desceu uma ribanceira Matando o condutor O condutor foi identificado como Jackson Jesus Ramos Vulgo Jacolino Certo? Certamente Que foi atendido Pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU Né? O... Tá rodando aí produção? Acompanhar eu É... Certamente Que foi aí Atendido pelo Serviço de Urgência O SAMU Né? E o corpo Foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal Olha, após morte de Ezen Gusmão Pode subir Após morte de Ezen Gusmão Após morte de Ezen Gusmão Cheila toma posse em Vitória da Conquista Com a vacância oficial do cargo Cheila Lemos é empossada como primeira prefeita de Vitória da Conquista Em 178 anos da manhã desta segunda-feira, dia 22 A vice-prefeita eleita Cheila Lemos do DEM Tomou posse como prefeita de Vitória da Conquista A posse foi realizada de forma presencial Às 10 horas no plenário da Câmara Municipal Com a presença apenas da prefeita Vereadores, secretários municipais e da imprensa local Na tarde deste domingo, dia 21 A Prefeitura Municipal recebeu o ofício número 17 de 2021 da Câmara Municipal Em que declara a vacância no cargo do prefeito municipal Devido à morte do prefeito Ezen Gusmão Além disso, o documento convoca a vice-prefeita Cheila Lemos Substituta legal do prefeito para tomar posse Logo após a assinatura do termo de posse A prefeita fez um discurso na qual homenageou Os feitos do ex-prefeito Ezen Gusmão E ressaltou que a intenção do governo É dar continuidade às obras iniciais E de amplitude total Que Ezen Gusmão vinha fazendo Certo? Preste atenção nessa notícia Para conter coronavírus em Carinhanha Transporte de passageiros deverá seguir cronograma Com a medida, o governo municipal espera Que as pessoas se alternem E evitem aglomerações Para diminuir o fluxo de pessoas Nas ruas, estabelecimentos comerciais Bancos e órgãos públicos de Carinhanha A partir dessa segunda-feira, dia 22 Ontem Veículos que trazem passageiros da zona rural Deverão seguir um cronograma específico E só circular em dias determinados Para conter as irregularidades Barreiras funcionarão no acesso Nos acessos à sede do município Certo? Com a medida, o governo municipal espera Que as pessoas se alternem E evitem aglomerações Dificultando assim a disseminação do coronavírus E salvando vidas A proposta surgiu após reunião Entre a prefeita Chica do PT E representantes do comércio E instituições financeiras de Carinhanha Na semana passada E encontrou, aliás E encontrou assento dos proprietários De veículos de passageiros Que encontro com o secretário municipal de saúde Fabrício Barreto, nessa segunda Concordaram em cooperar com essa ação Certo? Olha, o hospital de Manga Emite estado de alerta Caso falte oxigênio O município de quase 20 mil habitantes Recebe pacientes de São João das Missões Miralvânia Juvenilha Montalvânia Para um possível colapso na saúde Um possível colapso na saúde Em Manga, Minas Gerais Se ocorrer falta de oxigênio Vai haver um colapso na saúde Certo? Vai haver um colapso na saúde O que temos aí? Sobe! Nos últimos dias, houve um aumento significativo Do número de internação de pessoas com sequelas da Covid-19 Com isso, houve um aumento no consumo de oxigênio O município de Manga registrou até agora 12 óbitos Desde o início da pandemia Já foram 655 casos confirmados Os 16 leitos clínicos existentes na cidade estão ocupados Segundo a Associação dos Municípios da Área Mineira Da Sudene A Amaps Além de Manga Os hospitais de Bocaiúva, Brasília de Minas Coração de Jesus, Espinosa, Jaiba, Janaúba Montes Claros, Pirapora, Salinas, Tayobeiras e Varzelândia Também vive esse drama A entidade, inclusive, encaminhou ao governo de Minas Pedido de ajuda financeira Para contornar a situação cada vez mais crítica O Ministério Público quer que a Prefeitura de Guanambi Feche o atacadista a sair Até a empresa testar funcionários O Ministério Público Estadual, Ministério da Bahia Solicitou à Prefeitura Municipal de Guanambi Que adote medidas relacionadas A uma denúncia de funcionários com diagnóstico positivo Para a Covid-19 Em supermercado atacadista a sair Todo mundo sabe onde é o atacadista O pedido foi feito em meio de uma decisão Pela primeira promotoria de justiça de Guanambi Assinada pela promotora Tatiane Miranda Caires Na última sexta-feira Dia 19 Na decisão, o Ministério Público requer que o município Conforme, confirme Notícias de fatos Chegados ao Ministério Público Informando que 10 funcionários De uma rede de supermercados Da cidade Teriam sido infectados pelo coronavírus 10 funcionários Foi contaminado pelo coronavírus No mês de março Segundo o órgão ainda As notícias destacam Ainda que Um desses funcionários Teria falecido por complicações da doença Na última semana Todo mundo sabe Aquele rapaz O branquinho O forte Me falha aqui o nome agora Do nome dele Certo? Que trouxe Muitas condolências A cidade de Guarambi Ele era funcionário do açaí A promotora de justiça pede que Caso as notícias se confirmem O município suspenda as atividades da unidade atacadista Para que sejam realizados exames médicos Testes 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 laboratoriais Laboratoriais E coleta de amostras Em todos os funcionários Do supermercado O ofício do dia 19 de março Dá um prazo de 5 dias Para que o pedido seja atendido A promotora de justiça levou Em consideração Que o estabelecimento comercial Atende o comércio varejista E atacadista de Guarambi Conta com cerca de 300 funcionários registrados E atende a população de Guarambi E municípios da região Abre aspas Um universo de mais de 400 mil habitantes A promotora decretou sigilo sobre os documentos Que contém o número dos funcionários supostamente contaminados Certo É preciso É preciso Gerar Uma autêntica fiscalização Do poder público de Guarambi Não adianta nada Dar murro em ponta de faca Se tem pessoas contaminadas Atendendo Nos supermercados Atacadistas Atendendo as pessoas Contaminadas com o coronavírus Isto é inaceitável Governo do Estado Antecipou o crédito do Vale Alimentação Estudantil Preste atenção O Governo do Estado Antecipou o crédito do Vale Alimentação Estudantil O depósito de 55 reais por estudante Que começaria a ser feito Na terça-feira, dia 23 Hoje Foi efetuado Neste domingo, dia 21 Por determinação do governador Rui Costa O valor já foi creditado Credenciado No cartão Alelo Alelo de 93% Dos estudantes Da rede estadual De ensino Para os demais 7% Os créditos estarão na conta Nesta segunda-feira, dia 22 Ontem Ou até mesmo Na terça-feira, dia 23 Ainda hoje Até agora Já são 220 milhões De investimentos Com recursos próprios Certo? Do Estado No programa Vale Alimentação Estudantil PVAI O secretário de Educação do Estado Jerônimo Rodrigues Falou sobre a importância deste recurso Nós conseguimos antecipar este crédito Por entender a importância deste recurso Para a segurança alimentar dos estudantes E de suas famílias Por uma questão de logística A Alelo libera os créditos Por lote de cartões Por isso Por isso que Uma pequena parcela Será creditada amanhã Ou até mesmo na terça-feira Mas a grande maioria Mais de 730 mil estudantes Já estão com dinheiro No cartão E pode ir fazer suas compras Com essa nova parcela Estamos falando de 44 milhões de reais Que também irão movimentar a economia Em toda a Bahia Já que o cartão é aceito em municípios, distritos e povoados Afirmou Para saber se o cartão está incluído Nesses primeiros lotes O estudante pode acessar o aplicativo da Alelo Alelo E disponível nas lojas do Android E também a IOS No site Alelo também Alelo.com.br E os canais de comunicação No verso do cartão Como central telefônica Certo? É muito simples acessar essas plataformas E conferir se o crédito já está disponível Depois é só se dirigir A qualquer um dos 20 mil estabelecimentos Que aceitem a bandeira Alelo Na Bahia Recomendamos que vá apenas uma pessoa por família Para evitar aglomeração E seguindo as normas de segurança Como o uso de máscara Ressaltou o superintendente De planejamento operacional Da Rede Escolar De Secretaria de Educação do Estado Manuel Calazans O Vale Alimentação É destinado exclusivamente Para a compra de gêneros alimentícios Como feijão, arroz, macarrão Carne, frango, frutas, verduras, café, leite Segundo que a aquisição A aquisição dos alimentos É de livre escolha dos estudantes Em caso de dúvida O estudante deve entrar em contato Com a escola Onde está matriculado Ao pelo menos Ou pelo menos Canais da ouvidoria Certo? Vamos diretamente a Brumado Agora, hein Brumado Preste atenção 7 horas e 29 minutos Vereador Renato Santos É expulso do Podemos Por infelidade partidária E pode perder o mandato Nesta segunda-feira, dia 22 Foi protocolado na Câmara Municipal de Brumado Um comunicado informando Sobre a expulsão do vereador Renato Santos Teixeira Do Podemos Olha, em nota enviada A TV SDB O partido acusa o parlamentar De infidelidade partidária Pela divulgação de um vídeo Ainda na campanha eleitoral Na qual o candidato Renato Santos Divulgou apoio ao candidato Geraldo Azevedo do PP Sendo que o candidato A vice-prefeito Aurino Rocha Estava em campanha pelo Podemos A sigla Alega Que o mandato pertence Ao partido E o político Não possui votos suficientes Para ter uma cadeira No legislativo Sem contar Com a votação Da legenda O processo de expulsão Seguiu para o conselho De ética Do partido Que deu ampla defesa Ao acusado E decidiu Por unanimidade Pela expulsão Abre aspas Toda ação Tem consequências E Renato agiu Imaginando que a divulgação Do vídeo Publicado em suas redes sociais E nas redes De Geraldo Só traria muitos votos E nada aconteceria Posteriormente Devido a impunidade Disse um dos membros Da comissão Que pediu Para não se identificar Caso o mandato De Santos Seja cassado O primeiro suplente Do partido É Agno Meira Certo? Já foi cassado Meu irmão Você já perdeu Olha a motociclista Morre após batida Com um carro Na BR-116 No sudoeste da Bahia Tem foto aí produção? Um homem de 25 anos Morreu Um homem de 25 anos Morreu Após uma batida Entre a motocicleta Que ele estava E um carro Na noite De domingo Dia 21 Na BR-116 Nas imediações Do trecho Que leva A cidade De Barra do Choça No sudoeste Da Bahia Segundo informações Da Polícia Rodoviária Federal A PRF O acidente Aconteceu Por volta Das 18 horas E 30 minutos No quilômetro 28 Do anel viário De acordo Com a PRF A causa da morte Do motociclista Foi uma ultrapassagem Proibida De acordo Com a Polícia Militar Não há detalhes Sobre a identidade Do homem Que morreu Ainda no local Do acidente Certo? Após nova orientação Do Ministério da Saúde Preste atenção Após nova orientação Do Ministério da Saúde Governo da Bahia Diz que não é possível Usar estoque de vacina Como primeira dose O governo da Bahia Anunciou Na manhã Desta Segunda-feira Dia 22 Que não é possível Utilizar como primeira dose Todas as vacinas Armazenadas Pelos estados E municípios Para garantir A segunda dose Conforme nova orientação Do Ministério da Saúde Em nota A Secretaria de Saúde Do Estado Da Bahia Sezabe Disse que a nova orientação Do Ministério Da Saúde Está errada E contraria O acordo firmado Em reunião técnica Com estados E municípios Realizada em 19 de março E o informe E o informe técnico Encaminhado No mesmo dia Pela Secretaria de Vigilância Em Saúde E Ministério da Saúde Abre aspas A orientação correta A ser observada É a seguinte Somente As vacinas Coronavac Butantan Entregues Nos dias 17 e 20 de março Devem ser integralmente utilizadas Como primeira dose Certo? Conforme acordado Fecha aspas Disse a nota da SESAB A nota ainda destaca que Não é possível a utilização De todo o estoque existente Pois as doses distribuídas Em etapas anteriores Já estão sendo utilizadas Como segunda dose Garantindo assim A imunização Em 28 dias Conforme previsto No plano nacional De operacionalização Da vacinação Contra a COVID-19 Pela fabricante da vacina E na autorização emergencial Da Anvisa Para a utilização Da Coronavac Certo? Olha, preste atenção Para essa notícia Preste atenção Para essa notícia Preste atenção O Chocolate falou Que dava até Para fazer uma música Dava até Para fazer uma música Dava ou não dava? A música Libera para mim Aba mim Que eu te dou um din-din Olha Nós sabemos Nós sabemos Do vasto Do vasto Do vasto Tamanho E da quantidade De dinheiro Que está sendo Envolvido em tudo isso E várias pessoas Vão ser beneficiadas É O bolso De muita gente Vai ser cheio O preço Do progresso Comunidade de Cachoeira de Baixo denuncia o desmatamento para a construção da barragem de rejeitos da Bamin. A denúncia foi enviada à TV STB com vídeos e fotos. Temos aí, produção? O projeto Pedra de Ferro da empresa Bamin prevê a geração de milhares de empregos na região, bem como a recolhimento de impostos na cidade, onde ela opera o empreendimento. De outro lado, o projeto é alvo de muitas polêmicas. Dessa vez, a TV STB recebeu diversas fotos e vídeos com uma denúncia dos moradores da comunidade Cachoeira de Baixo, no município de Pindaí, onde o destaque é o desmatamento de uma importante área ecológica da região e a construção de uma área de depósito de rejeitos do projeto Pedra de Ferro. Segundo os moradores, o objetivo é a construção da barragem de rejeitos acima da barragem de Seraíma, em Guanambi. Em um dos vídeos, o morador mostra tratores trabalhando na área. Segundo o denunciante, materiais oriundos da exploração de minério de ferro já estão sendo depositados na área. Os moradores da região já começaram a cobrar de forças políticas, deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores, ambientalistas e a sociedade civil para reativar o movimento Vida Sim, Barragem Não, visando a resistência contra a construção da barragem de rejeitos da BAMIN. Em nota emitida no mês de junho, julho de 2020, em nota emitida no mês de julho de 2020, a BAMIN informou que apenas um terço da reserva pode ser extraída com processamento em seco, e trata-se de hematita, hematita, é isso? Um minério com pureza aproximadamente 65%. Os outros dois terços da reserva são de um minério chamado itabirito. A empresa disse ainda que não existe tecnologia para mineração a seco em grande escala desse tipo de rocha. O projeto, olha o projeto, a BAMIN pretende extrair em 30 anos 430 milhões de toneladas de minério na mina da Pedra do Ferro, localizada entre os municípios de Caetité e Pindaí. A extração deverá atingir 20 milhões de toneladas por mês em seu ápice. A receita, estimada com a extração baseada na cotação atual do minério de ferro no mercado internacional, é de 50 milhões de dólares. Para viabilizar a extração, a empresa pretende construir uma barragem que atingirá a capacidade de 180 milhões de metros cúbicos de rejeitos, a fim da vida útil da mina. Os técnicos da empresa garantem a segurança e a sustentabilidade da mina. O minério de ferro extraído em Caetité será transportado pelos trilhos da Ferrovia Integração Oeste-Leste da Fiol. Ainda em construção, o mineral seguirá para Ilhéus, onde será construído em Porto para escoar a produção para exportação. A TV SDB enviou a mensagem a BAMIN para falar sobre a denúncia feita pelos moradores. Mas até o fechamento desta reportagem não havia tido êxito em sua resposta. O espaço está aberto para quaisquer esclarecimento. É uma grande quadrilha envolvida em tudo isso. Aqui virou notícia noticiado. É prego, pregado e ponta dobrada. Prego, pregado e ponta dobrada. Vida sim, barragem não. Então, automaticamente, a construção da barragem de rejeitos da BAMIN vai afetar, vai afetar, eu não digo em sua totalidade 100%, mas quase isso, vai afetar os trabalhadores rurais, os produtores, esses homens do campo que trabalham, que vivem disso, vai afetar todos eles, sem contar o grande problema causado no Rio São Francisco. Olha, preste atenção, porque é grave. E nós precisamos cobrar uma posição do poder público, municipal, estadual e nacional. É preciso uma intervenção junto com a comunidade local. É preciso ligarmos a juntarmos uma força-tarefa democrática, expressiva. Certo? Me lembro em 2019 que o povo foi às ruas de Guanambi. E isso repercutiu nacionalmente. Certo? Nós sabemos que não vai ser fácil. Nós sabemos que não vai ser fácil. Porque isso não envolve pouco dinheiro. Isso envolve muito dinheiro. E tem pessoas grandes envolvidas em tudo isso. Mas é preciso a população lutar contra. É preciso os representantes do povo lutar contra. Cadê os representantes do povo? Cadê? Cadê os representantes do povo que diz que defende o povo? Agora chegou a hora de vocês mostrar a tenacidade que vocês têm. A força veloz, fugaz que vocês têm. Cadê os políticos? Os vereadores, deputados, prefeito, vice-prefeito. Chegou a hora, meu povo. Chegou a hora. Porque isso não se trata de um projeto qualquer. É algumas vezes maior que a barragem de Seraíma. É 15 vezes maior que a barragem de Brumadinho. Não é um projeto qualquer. Até então, aonde conhecemos, no projeto que a primeira vez veio demonstrar, veio passar para a população de Guanambi. Era mais de 150 mil metros cúbicos. Não é um projeto, não é coisinha qualquer, não. É algo grande. É algo grande. Certo? Que afeta diretamente a vida das pessoas. Diretamente. Procurar saber mais sobre isso, entendermos mais sobre isso, eu convido. Agora, ao vivo. Está tudo certo aí, produção? Eu convido agora, ao vivo, o ambientalista há mais de 30 anos. Esse cara é fera. Radialista, jornalista, competente, comentarista, meu amigo. É com você, Rony Santos. Coloca fogo na Babilônia. Bom dia, meu caro Danilo Bilfer. Bom dia a todos os telespectadores, acompanhando o Bom Dia Cidade na TV Serra dos Brindes. Quero agradecer a você e a outros colegas que têm solicitado aí alguns esclarecimentos nossos a respeito dessa polêmica que surgiu nos últimos dias mais uma vez. Mais uma vez veio à tona a polêmica sobre a mineração e o início do seu trabalho a partir do dia 20 de dezembro na mina Pedra de Ferro. E a expansão minerífica em toda a região que está no momento causando furor, a preocupação direta e já as consequências também criminosas de várias ações criminosas contra as comunidades que não estavam preparadas sempre para essa situação avassaladora que é a mineração. Quem conviveu, quem conhece de perto a situação da mineração no Brasil desde o início, desde Carajás, agora está convivendo as comunidades na região com a realidade muito triste, sombria. É um verdadeiro filme de terror em tempos de pandemia. Digo isso porque nós fomos convidados do dia 8 até o dia 12 para percorrer algumas comunidades, Corral Velho, João Barroca e Manuel Vicente, Açoita Cavalo 1 e 2, nas regiões de Brejinho das Ametistas e Caetité. E lá fomos, em nome do Movimento pela Soberania Popular da Mineração no Brasil, também as células aqui de Caetité e a Cáritas de Ocesana e a CPT. Eu fui, como profissional e ambientalista que tem atuado nas questões ambientais há mais de 30 anos, fui ver de perto aquilo que eu já estava sabendo por várias informações obtidas anteriormente, o que estava acontecendo lá. E lá pude identificar, pudemos fazer algumas filmagens, publicamos, o MAM também publicou algumas denúncias feitas lá por moradores, se queixando dos mais variados problemas. Situações realmente inaceitáveis. A população inteira de domingos, faltando água e os carros-pipas passando lá o dia todo, vários carros-pipas, talvez até 8 ou 10 ou mais, molhando as estradas com água potável e a comunidade precisando de um carro-pipa da Prefeitura para beber. Outros problemas, como o assoreamento que vem acontecendo já com a construção da linha do trem e também as explosões para fazer o rebaixamento em algumas áreas também, comprometendo os lençóis freáticos. Agora com a expansão da Vale do Paramirim, as comunidades que pertencentes às proximidades do Rio do Salto, na região da Serra do Salto, aqui na Serra do Espinhaço, entre os municípios de Pindaila e Sino de Almeida e a região de Jurema, Taquariu dos Fialhos, uma região muito produtiva. Com a entrada da mineração lá, a comunidade já está discutindo, há uns 3, 4 anos ou mais, desde 2010, vem se falando da exploração da pesquisa de minério lá por esta Vale do Paramirim. E essa comunidade relata que mais de 16 mil famílias que moram nesses municípios de... na zona rural e também na cidade, nos municípios de Ibiassucê, Guajeru, Caculé, Rio do Antônio, estarão também com a falta de água evidenciada, mais ainda, com morte de nascentes, assoreamento de rios e, claro, as contaminações que são pertencentes ao minério. Uma outra questão é a grande quantidade de água. Eles vendem a ideia de que a seco, que onde for fazer o tanque de rejeito, que será feito a seco, que é a mineração mais sustentável do mundo, mas não é essa a realidade que nós podemos identificar lá. São pessoas debaixo de árvores, no momento das explosões, pessoas idosas, vivendo em situações psicologicamente abaladas, muitas pessoas que moram ali e que estão em situação de miserabilidade, dependendo do emprego, mas tendo que ficar calado diante da falta de água e da opressão e não atendem nenhum dos requisitos que prometem quando estão implantando a obra. E a principal sedução que fascinam os gestores, que têm um papel de omissão muito grande nessa história, é a questão do emprego. Mas os poucos empregos que esses empreendimentos, e principalmente a mineração, arranjam em uma comunidade, não compensa todo o estrago irreparável que se faz, como é o caso das denúncias que estão se acumulando em torno do tanque de rejeito naquele local. E alguns estão pedindo para que o tanque de rejeito seja em outro local. Nós não. Nós do MAM, a CPT, a Sociedade Civil, queremos discutir com os governantes da esfera estadual, federal, da Agência Nacional de Águas, uma nova proposta de desenvolvimento para o sertão da Bahia, que não nos obrigue a cumprir esses contratos que foram firmados muitos tempos atrás, em outros governos e décadas anteriores. Mais precisamente em 2006, foi quando definitivamente o nosso subsolo foi negociado. Hoje, a linha do trem é objeto de cobiça, porque tem outro grupo querendo entrar no consórcio, sabendo que irá transportar bilhões dos mais variados e raros e valorosos minérios existentes em todo o estado da Bahia, e muito mais aqui na nossa região. Então, os dólares que vão entrar nas prefeituras não compensam a falência da agricultura camponesa no nosso sertão. Por isso, nós queremos também audiências públicas nas prefeituras, porque o mais grave é que, se valendo da pandemia, os caminhões, as máquinas pesadas, foram autorizadas, com a licença do governo, a entrar nessas comunidades, João Barroca, como eu citei, Açoita Cavalo, Cachoeira de Baixo, de Cima, todas as regiões desses municípios, onde estão a pedra de ferro e o minério que está sendo retirado desses municípios agora, e o pretendido, que já está sendo transportado uma grande quantidade na estação de trem de Licínio de Almeida, todo o minério que será produzido aqui consumirá a mesma quantidade de água diariamente que se consome em Guanambi e em Caetité. E isso não vai demorar, talvez não passe de três anos, porque eles estão falando 20 milhões de toneladas, mês. Mas essa é a conta que eles fazem. Quem é que está lá com a caneta para anotar? Então, meu amigo e meus caros telespectadores do Bom Dia Cidade, eu acho que isso é caso de uma profunda avaliação dos governos federal e estadual por que a Bahia tem que pagar esse preço tão alto de estar produzindo tanta energia, de ter essa perspectiva de tanta riqueza mineral, enquanto que nós não podemos nem falar e não temos recursos, nem boa vontade e nem o cumprimento da promessa e do nosso sonho de ver o vale do Iuiú produzindo, com as suas terras enrigadas, com a riqueza do combalido e pedindo socorro na UTI também, está o São Francisco. E a região toda está ameaçada. Por isso é necessário que haja um posicionamento dos prefeitos, das câmaras e mesmo que virtualmente, que a nova modalidade de aglomeração agora, é a gente recolher assinaturas, questionar os parlamentares da nossa região, do nosso Estado e buscar uma nova proposta de desenvolvimento do governo, onde o minério daqui sejam retirados verdadeiramente de forma sustentável. E o sonho citado pela BAMIN não se transforme em breve num grande pesadelo com a morte do nosso sertão, que já está sendo bem visível. Os fatos que já fomos presenciados, já presenciamos e que não queremos continuar convivendo com isso. É muito sofrimento em tempos de pandemia. Um grande abraço para você e para todo mundo que está ligado aí, na sua emissora, na TV Serra dos Brindes, no Bom Dia Cidade. Bom dia, Danilo! Segue daí! Muito bem, muito bem! Agradecer a participação do ambientalista Rony Santos, radialista, jornalista, comentarista, Quem sabe, sabe. Você entendeu aí? Você entendeu a liberdade e a gravidade do problema? Você entendeu também? Quais serão as pessoas beneficiadas? E o mal e a tragédia que vai trazer a população de Guanambi e de toda a região? A sociedade precisa ser ouvida. A sociedade precisa ser ouvida. Vamos lá. Guanambi adequará o toque de recolher diário do governo do estado da Bahia para as 18 horas da tarde. Validade será a partir desta terça-feira, hoje. A Prefeitura de Guanambi irá atualizar o decreto municipal nesta terça-feira, dia 23. E adequará ao horário do toque de recolher diário do governo do estado, que antecipou o horário para as 18 horas. O horário limite de funcionamento do autoatendimento bancário será até as 17 horas e 30 minutos. A gestão entende que esta é a decisão mais coerente para que toda a sociedade tenha tempo de se adequar. A fiscalização ficará a cargo da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária. As demais normas de flexibilização do comércio e o setor de serviços seguirão válidas. Então, era válido, era das 20 horas às 5 da manhã, a partir de hoje, em Guanambi, das 6 horas, das 18 horas até às 5 horas da manhã, toque de recolher. Certo? Eu vou para um rápido intervalo, deixar um abraço especial a todos os nossos telespectadores que nos acompanham pelo site oficial, o YouTube, o Facebook, o Instagram também, site oficial, todos os nossos telespectadores que estão plugados, ligados, todos os dias aqui, junto comigo. Galo Farofa, desejando para você uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Galo Farofa, o maior e o mais fofoqueiro da Bahia, certo? Eu vou para um rápido intervalo, VAPT e VUPT e volto. Não sai daí! Casas de carne, beija-flor, seu novo conceito na compra de carnes em Guanambi. Higiene, carnes de procedência, amplas e modernas instalações, uma recepção calorosa, carnes bovinas, suínas, frangos, embutidos, massas, carnes temperadas. Possuímos um rico e selecionado hortifruti, com tudo o que você precisa, também em mercearia. Faça-nos uma visita e venha comprovar nossa excelência. Pensou em qualidade? Pensou? Casa de carnes, beija-flor. Situada na rua Chico Mendes, 325, bairro Beija-flor, Guanambi, Bahia. Ai, a minha, que bom que você fez! Sem máscara, só para tirar foto. Só para foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe. Isso foi pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Governo do Estado. Baianos e baianas, continuamos abrindo novos leitos. Mas nem este aumento será suficiente para resolver a situação dramática que se aproxima. Sem a sua colaboração, em pouco tempo, faltarão leitos de UTI no setor público e no setor privado. E aí, poderemos ver aqui aquelas cenas tristes que vimos em outros estados e em outros países. Já decretei toque de recolher e não hesitarei em adotar novas medidas se a contaminação não diminuir. Faço um apelo a todos. Não é hora de paredões, festas, bares lotados ou aglomerações. Enquanto a vacina não chega, é preciso usar máscara e manter o distanciamento. Vamos salvar vidas e que Deus nos abençoe. Bote a máscara! Bote a máscara! Bote a máscara! Pegue logo essa visão! Bote a máscara, irmão! Bote a máscara, irmão! Bote pra se proteger! Bote pra comprar o pão! Pois se precisar sair do metrô, do busão! Não, não vacine, não! Bote a máscara! Bote pra ir trabalhar! Bote pra se proteger! O baiano pão, sempre lava as mãos! Se tem álcool em gel, também deve usar! Quem ama, protege, sabe cuidar! Bote a máscara, ei! Pegue logo essa visão! Bote a máscara, irmão! Bote a máscara, irmão! Bote a máscara, ei! Pegue logo essa visão! Bote a máscara, irmão! Bote a máscara, irmão! Se precisar sair, Bote a máscara! É a Bahia contra o coronavírus! Com perda do estado! Bote a máscara, irmão! Bote a máscara! Oras e minutos! Já estamos de volta! O intervalo mais rápido do Brasil, hein? Segunda a sexta-feira, a partir de sete de amanhã, você acorda bem informado comigo! Olha, preste atenção pra essa notícia! Uma jovem de 25 anos, aparecida há cerca de 15 horas, em um manguezal, na cidade de Valença, no Baixo Sul Baiano, foi localizada. Na tarde dessa segunda-feira, dia 22, com a ajuda de cães farejadores, a informação é da Secretaria de Segurança Pública, SSP, da Bahia. De acordo com a Segurança Pública, a SSP, além da ajuda das cadelas CAIRA, CAIRA e da SURA, a ação de resgate foi realizada por agentes da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar de Valença. de acordo com informações da PM, os militares foram informados através do Centro Integrado de Comunicações SICOM, do sumiço de uma jovem, no distrito de Guaibim, na noite de domingo. As buscas começaram no mesmo dia, mas foram interrompidas durante a noite por causa da escuridão, que dificultou o trabalho. Na manhã dessa segunda-feira, a dupla Canina encontrou a mulher através de uma técnica de busca, que utiliza o cheiro para rastrear. Para isso, familiares da vítima entregaram roupas dela para os policiais, que foram usadas com as cadelas. A vítima, que não teve identidade divulgada, foi resgatada com ferimentos leves, desidratada e muito assustada. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local, com apoio do SAMU, e em seguida foi encaminhada para o Hospital de Valença. Certo? Muito bom dia para você que chegou agora, chegou atrasado, chegou atrasada. O galo cantou, o sol nasceu, eu cheguei, todas as manhãs, sete horas da manhã, hein? A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 1.589, 598. 1.598 novos casos de Covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, a CESAB, nesta segunda-feira, dia 22, certo? O boletim epidemiológico ainda registra 125 mortes, apesar de terem ocorrido em datas, em datas diferentes, né? Diversas datas. A conformação e registro dos óbitos foram realizadas nesta segunda-feira, desde o início da pandemia. A Bahia registrou 14.224 mil mortes por causa da doença, o que representa uma letalidade de 1,85%. Ontem, a letalidade estava em 1,83. Já subiu 2%. Dentre os óbitos, 55 ocorreram no sexo masculino e 44 no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 55,5% a cor parda, seguidos de 21,22%, cor branca, 15% preta, 52% amarela, indígena, 14% e não há informação em 8,6% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidades foi de 68,70%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas, 74,7%. Ainda de acordo com o boletim dos 770.430 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, 740.434 já são considerados recuperados, 15.772 encontram-se ativos. A CESAB informa também que 177.526 estão em investigação e 1.095.545 pessoas foram descartados. Este dado representa notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, certo? Em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta segunda-feira, dia 22. Na Bahia, 44.846 profissionais da saúde testaram positivo para Covid-19. A CESAB informou também que até às 15 horas desta segunda-feira foram feitas 254 solicitações de internação em UTI adulto Covid-19. constavam no sistema da Central Estadual de Regulação da Bahia outros 118 pedidos para internações em leitos clínicos adultos Covid-19 estavam também no sistema. Estes números é dinâmico, uma vez que transferências e novas solicitações são feitas ao longo do dia. Informa a pasta, certo? O boletim traz ainda o número de vacinados no Estado. De acordo com a CESAB, 969.897 vacinados contra o coronavírus, dos quais 294.011 receberam também a segunda dose. Certo? O que temos aí, produção? Mais para hoje! Vamos direto a Brumado, hein? Preste atenção. Brumado. Notícia de Brumado aqui. O município de Brumado registra 6.451 casos confirmados da Covid-19, do novo coronavírus. O total de notificações suspeitas é de 16.347. Entre os diagnósticos, 57 internações, 104 óbitos, 743 pacientes e tratamento em tratamento. E 5.604 recuperados. No momento, 164 ainda aguardam resultado laboratorial. 8.433 já foram descartados. As notificações suspeitas abrangem pacientes com quadros de síndromes gripais, diversas, entre os quais alguns se encaixam nos critérios para a realização do exame PCR ou via teste rápido. Estes últimos estão sendo usados de forma criteriosa em casos excepcionais como estratégia para ampliar e tornar mais eficaz o enfrentamento à pandemia no município. Abre aspas. Certo? Ponto final. Olha, ninguém acredita, mas a gente tenta sobreviver. Diz Valdirene Porto, 51 anos de idade. A professora que perdeu a mãe, pai, marido e dois irmãos para o coronavírus. Tem foto aí, produção? Em três semanas, em três semanas apenas. De fevereiro a março deste ano, embrumado. Tudo tão intenso que Valdirene nem conseguiu chorar a morte de todos eles. Viu as dores se atropelarem sem viver uma por vez. Abre aspas. Num dia morreu meu pai, no outro chegava a notícia que meu marido tinha morrido. Fecha aspas. Com a dor, emagreceu 10 quilos. As mortes aconteceram entre fevereiro e início de março. Primeiro foi a mãe da Valdirene. Depois o pai, o marido, os irmãos. Um deles, o mais novo, faleceu no dia em que completou 34 anos. Abre aspas. Não sei como estou sobrevivendo aos que estão vivendo. Não sei como estou sobrevivendo ao que estamos vivendo. Desabafa Valdirene. Como é chamado, como é chamada, né? Val, a Val. É ela quem agora se obriga, vê obrigada a resolver a burocracia resultante destas perdas. Abre aspas. Estava com meu marido há 20 anos. Somos pais de um menino de 14 anos. Pedi meu porto seguro. Sabe o que é isso? Mas revela. Sabe o que é isso? Revela ela, né? Pela manhã, ela sai da cama, depois de uma noite insônia, né? De tanta insônia, e não encontra o marido. É um sinal que a lembra a devastação em sua família, que ainda não compreende o luto. Abre aspas. Ninguém acredita, mas a gente vai sobrevivendo. Repete Val, que pediu afastamento do trabalho como professora. As esposas dos irmãos falecidos se viram com os filhos, se viram, né? Estão se virando com os filhos para criarem os mesmos. Desempregadas, os netos sem avós, na dor de um luto, em aberto. A mente de Val repassa perguntas. E se tivesse feito isso? E se minha mãe não tivesse sido internada? E se meu pai tivesse fechado a mercearia? E se? E se o pai José Luiz... E se? Olha, José Luiz era dono de uma venda, e contrário às recomendações de alguns dos sete filhos, mantinha o espaço aberto. Abre aspas. A vida completa Val. Deu uma guinada de 360 graus. Mudou tudo. Fecha aspas. O filho dela, a pergunta por que o pai dele não teve alta. Val gostaria de responder, mas não sabe. Responder o quê? Se ela não faz a mesma pergunta em silêncio? É uma dor que não passa. Você ouvindo essa notícia? Você pode entender um pouco do que estamos vivendo. Se você ainda não entendeu o que é o coronavírus, e o que é a pandemia que estamos vivendo, você com essa notícia que eu trouxe a você, que eu noticei a você agora, da Valdirene, que perdeu pai, mãe, filhos, irmãos, para que a família, o coronavírus, vive uma irreparável perda. Será que só vamos entender o que é luto quando os mortos forem os nossos mortos? Olha, eu deixo aqui a minha solidariedade a todas as vítimas, em especial a Valdirene, que perdeu praticamente toda a família. A minha solidariedade a vocês, que Deus os conforte, os dê força, neste momento tão difícil. Final do nosso programa de hoje, final do nosso jornal, Bom Dia Cidade, eu volto amanhã a partir de sete horas da manhã. Eu desejo uma terça-feira repleta de paz, saúde e alegria. Preste atenção porque só temos o hoje. O ontem já se foi, o amanhã não sabemos se iremos ressaltar. Firmando nossas raízes no chão, descartando os galhos secos do ódio, desânimo, inveja, Deixando os galhos novos do perdão, paz, paciência, compreensão e tantos mais, brotar e ramificar. Deixa, deixa esses galhos novos ramificar a sua árvore. Você vai ver o quanto é bom viver uma vida em perdão, em amor, respeito, desejo para você uma terça-feira de paz, sucesso, amor, alegria, felicidade. Tchau, farofa, câmera, cavalo, o repórter faz tudo, repórter faz tudo, cinegrafista, x, chocolate, todo o elenco do melhor jornal, hein? Bom dia, cidade. Volto amanhã, tchau para quem é do tchau, um beijo para quem é do beijo, um abraço para quem é do abraço, e um fui para quem é do fui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. até amanhã. Bora, farofa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.